Ok, gente, vocês vivem me pedindo uma dica rápida de tutorial sobre os cílios. Então eu cheguei nessa parte, já fiz todo o custom da boneca, como vocês viram, abri a cabeça dela, que eu vou fazer um implante com outro cabelo. Já fiz tudo, já fechei a boca dela, fiz a boca, fiz a sombra, fiz tudo, agora eu vou mudar os cílios. Não sei se vai dar para vocês verem, mas com a mão mesmo, com muita delicadeza, eu vou passar um pouquinho de cola Super Bonder. Aqui nas costas dos cílios. E vou encaixar no lugar certo. Aqui nas costas dos cílios, já fiz tudo, já fiz tudo, já fiz tudo, já fiz tudo, já fiz tudo. Vocês viram, para modelar, não é? Porque ele precisa ficar pra cima Pronto, o primeiro já foi Não precisa ser muito não, basta um pouco Essa daqui não ficou legal Vocês estão vendo como essa daqui, esse olho aqui Ficou perfeito Mas esse daqui eu não gostei Eu vou tentar tirar pra refazer A super cola é mais difícil, pode estragar tudo Saiu Vida relaxe Pronto mais um pouco de super cola A super cola que eu uso Gente, maravilhosa Essa daqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, let it go Posiciona Posiciona Seguindo agora parece que vai nascer Seu bendito que sou igreja Ó, ficou melhor posicionado Pronto, Suzy está de novo cedo Tchau 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 Tchau.